Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Pessoal, voltamos lá no sítio lutador, na casa da Dona Cecília ali, zona rural de Queimara. Desta vez, pessoal, encontramos todos os filhos dela em casa. Nós estávamos saindo aí, eles estavam chegando, então aí é a família da Dona Cecília, todos os filhos dela. Mas ela não estava em casa, tinha ido fazer uma faxina. Logo porque só ela que trabalha nesta casa, né pessoal, para segurar oito bocas. E a gente percebeu também, pessoal, que a dificuldade deles tomar banho é grande, pessoal. Falta um banheiro nesta casa aí, falta um banheiro, um simples banheiro, pessoal. Então, um simples banheiro nesta casa aí já mudaria muita coisa. Por isso, pessoal, estamos deixando o pix de Dona Cecília na descrição e no primeiro comentário fixado, viu? É o pix de Dona Cecília. Qualquer ajuda, pessoal, será recebido no pix de Dona Cecília, viu? Qualquer ajuda para a cesta básica, para construir banheiro. Qualquer ajuda será recebido no pix de Dona Cecília. Vamos lá para o vídeo, pessoal, bora? Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, pessoal, no sítio lutador, zona rural de queimada, na casa de Dona Cecília. Só que eu cheguei aqui na entrada e olha o que aconteceu. Eita, eita, eita. Vai devagar para não se machucar, bebê. Um monte de vaca na entrada aqui. Como que entra? Vamos ver como é que está a Dona Cecília, sua família, todo mundo, né? Entrega 30 reais, pessoal, que ficou para trás aqui, viu? Que foi o Josivan Rocha, né? Josivan Rocha, muito obrigado, viu? Estamos chegando aqui na Cádona Cecília, no sítio lutador em queimadas. Só que para passar para lá, como é que passa? Vamos ver. Vamos ver. Essas vaquinhas são bravas. Tu é brava? É mansinha. Deixa eu passar aqui, deixa. Deixa eu passar aqui. É um corredorzinho. Vamos ter que ir empurrando as vacas para lá. Tangeando, como dizem aqui. Vamos tanger as vacas para lá, depois ela volta. Por quê? Não tem como. Corredor apertado. Deixa eu passar, bebê. Sai do... Vamos lá. E essa daqui tem chifre, viu? Essa do meio aí, ó. Essa minha preta aí, preto e branco. Deixa eu passar. Não vem não com esse chifre, não. Rapaz, de quem é essas vacas, hein? Calma. Passei. Tá bravinho? Calma. Opa! Outra casa. Outra casa. Outra casa. Cadê a dona Cecília? E esses motos de bebê? E esse motos de bebê? Quem que é? Quem é? Tudo bem? Tudo. Nunca mais tinha vindo para cá? Como é que está as coisas? Estava tudo jovem. Então Cecília foi trabalhar? Foi. Naquele tempo lá, ficou 30 reais para trás. Aí a gente tem que entregar todos os dinheiros que saem. Tem que entregar. Agora, detalhe. Vocês têm Pix? Ela tem. Tem? Tu sabe o Pix dela? É o CPS dela. Então eu vou deixar na descrição. Tu vai me passar para o telefone, viu? Ó, claro. Não dá aí. Não, depois que nós terminar aqui. Aí tu me passa pelo telefone. Tu não tem meu número? Não, porque eu tenho a minha irmã. Ah, mas eu te dou. Aí você desligou o fogo para não queimar? Desliguei. Aí tu vai me passar esse Pix dela. E eu vou deixar na descrição, pessoal. Alguém quiser doar alguma coisa para a dona Cecília. Pode estar dispostando no Pix dela diretamente, pessoal. Já que a gente não está recebendo o nosso Pix por causa de imposto. Tudo aquele negócio. Vocês sabem, né? Aí vamos deixar o Pix dela na descrição. Aí você vai... Se você fizer alguma doação para a dona Cecília. Você vai entrar em contato conosco. Pelo meu zap. E dizer... Dizer... Que doou para a dona Cecília para a gente estar atualizando, viu? E agradecendo a você. Você doa para a dona Cecília no Pix dela. E nos avisa. Fica bem simples e prático. E você é a filha dela? É, sou a filha dela mais velha. Ah, tu é a mais velha? Tu estava naquele dia aqui, não? Estava? Estava. Tu estava, né? Então, tu recebe os 30 reais. Já que ela não está. 30 reais, pessoal. Ficou para trás. Foi o... José Ivan Rocha. Muito obrigado. E ela foi fazer o quê? Ela hoje foi trabalhar lá em... Dona Maria. Mas ela faz o quê? Lava roupa, é? Como que é? Não, ela faz tudo. Sim, fazer uma geral. Dá uma geral lá. Isso, faz uma faxina. Uma faxina geral, né? É. E as coisas que eu continuo do mesmo jeito, né? Tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A porta assim, ó. Uma para lá, outra para cá. Tem mais buraco do que, né? Com certeza. Tem muito buraco. Só assim, ó. É que está meio escuro. Deixa eu mostrar daqui cá. E alimento? Mas alimento tem ou não? Como é que é o teu nome? É Lenise. Tem alimento? Tem. Tem, né? Tem um pouco mais tempo. Sim, você poderia mostrar para nós? Não. Por favor. Para nós ver. E aqui não guarda não, né? O alimento não guarda aqui não. O alimento é meu padastro. Ele é teu padastro. Cadê ele? Já foi? Ele saiu para beber. Minha alimento é uma barba aqui. Sim. Vamos ver se tem muito ou pouco, pessoal. Assim, ó. Nossa, ela guarda de barba. Depois... Ah, tem bastante. Até que tem. Até que tem uns alimentos aí. Mas tem um... E tu, bebê? Quem é tu? Tem menino. Hoje tem muitos. São seus? E essa é essa aqui. Essa daqui é a sua. E essa menorzinha? É da minha irmã que está morrendo. Vige. Ela está morando com a dona Cecília aqui? É. 10 e 9 e ela mora com minha mãe. Naquele dia eu não percebi, não. E essa grande? De quem que é? Essa aqui é a minha irmã. A com a sua. Com a dona Cecília aqui mora quantos? É porque estava na escola, né? Naquele dia. Era. São quantas pessoas aqui? Tu falou que era 9, não foi? 9, 8, sei lá. 9. São 9, né? A menorzinha é essa, né? Ou tem mais menor que essa? Então essa é a menor. 10 e 9. Muito bem. Então é isso, pessoal. Se você quiser doar alguma coisa aqui. Algum valor para a dona Cecília. O pix dela está na descrição, viu? Vou deixar na descrição aqui. Com certeza vai ser de grande importância, né? Com certeza. Tu tem quantos filhos? Eu só tenho mais. Mas tu mora aqui também? Não. Eu só passo a semana aqui e hoje mesmo vou embora para casa. Sim, sim. Tu não mora aqui, não? Não. E aqui nessa casa... Estou assistindo a falar naquele dia lá que é só ela para... Para tudo. Só ela para tudo, né? É, aumenta ela para tudo. Ela passa semana ela trabalhando. Só que esses dias, como ela estava doente, ela passa uma semana rara do que trabalhando. Porque o teu padastro não consegue trabalhar não, né? A minxaria que ele recebe é só para manter o risco dele. Ainda consegue trabalhar ainda? Ele trabalha um pouco, né? Você trabalha um dia e bebe dois, né? Não, a semana toda. Ele trabalha um dia e bebe a semana toda, né? Todo. Meu Deus. Viciado, pessoal. O meu pai também era assim, viciado, viu? Viciado é fogo, viu, pessoal? Não tem controle não, viu? Não tem controle. Só Deus. A frente da casa da cozinha é essa aqui, ó. Isso aqui é a frente da cozinha da casa da dona Cecília. Tem uma cisterna aqui. Eles tomam banho por aqui, ó. Seria bom a gente construir pelo menos um banheiro aqui, pessoal. O que vocês acham? Olha onde eles tomam banho. O que vocês acham de construir um banheiro aqui, ó? A casa tá meio assim. Seria bom a gente construir pelo menos um banheiro aqui. Deixa eu perguntar. Oi. Seria bom... Não tem banheiro não, né? Não. E se a gente construísse um banheiro aqui, será que ficaria melhor? Ficaria bastante, né? Ficaria. Porque o banho, eu tô vendo aqui que o banho é assim, né? No meio do tempo, como se diz, né? É. Ali, ó. Aí as crianças daí... E os adultos, como que faz? Toma banho na moita? Toma banho de roupa. Sim, de roupa. De noite, aí fica no escuro. Mas de dia, aí tem que ser de roupa. É. Olha que situação, pessoal. Tá bem complicado sem banheiro, viu? Construir esse banheiro aqui já facilitaria bastante, né? Pelo menos pra banho, né? Mas já que fosse construído, tinha que construir o banheiro e a fossa, né? Pra ficar pra banho e pra uso um vaso, né? Um banheiro completo. E você vê como que é as coisas. Um banheiro não se gasta muito, mas as condições da família aqui, pessoal, pra eles é muito, né? Pra eles é muito porque a renda daqui é muito baixa. Só a dona Cecília que trabalha. E o pouco que ela arruma só dá pra comer e olha lá, né? Porque são muitas bocas pra comer. São oito bocas. Pra comer e uma só pra conseguir. É isso. Então se a gente conseguisse aqui fazer um banheiro pra eles aqui, meu amigo, já estaria de bom tamanho. Tem água na cisterna? Tá seca, tô esperando água. Vixe, Maria. Parece que quando aperta, meu amigo, aperta tudo, né? É algo que falta, é alimento que falta. É tudo, né? É tudo, né? Mas é isso. Vamos orar e vamos torcer que vai dar certo, viu? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Estivemos aqui de volta no sítio lutador na casa da dona Cecília, pessoal, pra entregar esses 30 reais que tinha ficado pra trás aqui, viu? Pra vocês verem aí que todo centavo a gente entrega. Não importa qual seja o valor. Muito bem. Tô deixando o pix da dona Cecília aqui na descrição pra futuras doações. Vim diretamente no pix dela, viu? Não passar pela minha conta. Fez a doação? Entre em contato conosco e nos avisa aí pra nós poder estar atualizando as coisas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado e agradeço a todo mundo que puder ajudar. Muito obrigado. Ela merece. É, ela é uma batalhadeira, pessoal. Batalhadora mesmo, viu? Batalhadora. Pra você ver que só ela que trabalha aqui, porque o marido dela é viciado no álcool e não tem condição de trabalhar. Trabalha um dia e bebe cinco. Enfim, aí fica sem condição, viu? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Um vídeozinho rapidinho aqui, viu? Obrigado. Obrigado.